Ok amigos da TV SDB, agora vamos conversar, vamos falar de esporte, vamos falar de atletismo E estamos aqui, nada melhor para a gente falar com ele, um atleta guanambiense, que agora é que esse mês, no dia 21, lançou um desafio, um desafio 100K Você quer saber mais? Então vamos conversar com ele, mas primeiro vamos começar a falar com ele, como ele começou no atletismo Sabemos que ele não era assim essa forma física antes, vamos saber tudo agora Estamos aqui agora com Haliston, Haliston com Wesley, nome difícil e complicado Mas vamos tratar do nome artístico, dizendo assim, Birigui, com todos os populamentos conhecidos Haliston, é o Birigui pai, com os pifones, boa tarde Quero saber de você, como essa ideia começou em você a adaptar o atletismo, como chegou ao seu coração para a prática do atletismo Boa tarde Rony, boa tarde os telespectadores aí da TV Serra dos Brindes Então Rony, eu comecei, eu estava com 115kg, eu comecei a fazer uma dieta, uma dieta regrada mesmo E comecei a fazer caminhada, não comecei nem a correr porque eu não aguentava, né Comecei a fazer caminhada, consequentes, de segunda a segunda E fui progredindo mais, aperfeiçoando, aí comecei a dar um trote E fui devagarinho, aí hoje eu consegui, é que o pessoal fala que é muito difícil, né Em pouco tempo, hoje está no objetivo aí, correndo vários percursos E aprofundando mais cada dia no atletismo, conhecendo mais como que é uma corrida Tempo de corrida, entendeu, que é uma maratona, isso eu nunca sabia Então estou aprendendo agora, estou no objetivo E lancei esse desafio aí do 100km, nunca fiz, vou fazer com fé em Deus agora Dia 21 de agosto, a data do meu aniversário Que eu faço aniversário dia 22 e da melhor forma fazer ele correndo No início, igual você me falou, você tinha 115kg No início, pra perder esse quilo, você teve muita motivação O que os pessoal falavam? Uma vez eu ouvi até você comentar que os pessoal falavam que você não ia conseguir Ia dar problema no joelho, né Então, Rony, assim, é crítica que a gente tem, entendeu E a gente, eu, eu aprendi assim, as críticas me serviam de, me dão, é, de inspiração Então todo mundo que me criticava, eu também falava, não, tá bom, você tá certo, eu vou fazer assim Eu não parei de comer arroz, macarrão, o pessoal falava, você vai adoecer Não comia feijão, ah, você vai pegar anemia Não, beleza, eu vou comer um pouquinho, em casa eu como Então sempre fui levando e pedindo força pra Deus, né Sempre Deus, a fé em primeiro lugar E depois o foco e a determinação Então, graças a Deus, hoje eu consegui meu peso Que eu perdi, perdi não, eliminei 55kg Consegui chegar no nível que eu pretendia E hoje eu ganhei o atletismo Que fez decorrer da perda de peso, entendeu Agora vamos falar do desafio 100k Como surgiu no seu coração Como surgiu a vontade de fazer esse desafio Então, Rony, o desafio 100k veio através de Eu tá sempre querendo superar os limites, entendeu É, quem gosta da corrida sabe Eu comecei com o percurso de 42km Que é o percurso de uma maratona Pra quem não sabe Aí, se passar dos 42, depois dos 50 já é ultra maratona Então, esse desafio foi Deus mesmo que me lançou Porque veio do nada na minha cabeça E eu coloquei no coração que eu ia tentar fazer com a força dele Então, eu fiz esse lançamento desse desafio aí E nada melhor pra data da véspera de aniversário Porque a corrida me deu outra vida, entendeu Então, eu vou comemorar da melhor forma E comemorar ajudando também a pessoa Porque esse desafio é solidário, né Isso, eu lancei também o desafio solidário E pra arrecadar sexta, né Nesse momento de pandemia Ajudar as famílias carentes Que necessita E graças a Deus A gente tá conseguindo bastante ajuda Colaboração de todo mundo Ligação, incentivo Isso é muito bom Dá motivação mais pro atleta Como é que faz pra pessoa Ele te procura pra doar sexta Vai ter aí Eu sei que vai ter na tenda Na saída vai ter a tenda Então, fala pra gente aí Isso, Rony É assim, eu tô falando Eu tô fazendo questão de buscar, retirar No dia de folga Eu vou retirar A pessoa me liga Eu vou atrás, entendeu E o mais interessante É que a pessoa faz questão de me entregar Acho que até pra conhecer Mas a gente vai tá com a tenda lá No dia, a partir das 18 horas A tenda de Nego Bike E vai ter uma pessoa lá Recolhendo os alimentos e tal E em Nego Bike também Quem quiser tá deixando lá Hoje, amanhã Vai tá normal Ele vai tá recebendo lá também Então, o desafio sem carro vai começar Vai ser dia 21 Qual o horário da largada? Dia 21 de agosto, galera A partir das 19 horas A gente vai tá lá Com assessoria É o pessoal que tá me acompanhando aí, Rony Que me deu uma força Confiança Ampe assessoria esportiva Fazolo suplemento Nego Bike Atitude postural Só mais um carro Doutor Jones Carneiro O Carlinhos fisioterapeuta Então essas pessoas Tá me Sabe assim Motivando e me ajudando A progredir na corrida Entendeu? Então eu vou agradecer eles aí E vai ser dia 21 de agosto A partir das 20 horas A saída Com destino a Carinhanha Desafio solitário Nightroom 100KM Atleta superação Ralliston Então Ralliston Tá aí Desafio 100K Toda turma tá convidada aí Dia 21 Às 19 horas Saída de Repete de novo No posto Guarujá Às 8 horas da noite Com a graça de Deus A gente tá programando Pra sair 8 horas 8 horas da noite Portanto Dia 21 Às 20 horas Do posto Guarujá Você que Quer conhecer aí O atleta Você que Tem a curiosidade Ele vai ter um tempinho ali Eu creio De bater um papinho Rapidinho né Mas você vai Não deixa de ir Eu quero que você deixe Que eu não posso Deixar de pedir pra você Né Para finalizar A nossa entrevista Uma mensagem Que você deixa aí 115kg E hoje você Tá aí com É 59 59 né 59 Então Para aquelas pessoas Que tá começando agora Acha que Não tem condição Qual é Qual é A mensagem Que você deixa pra eles Então galera É o seguinte É Eu tava com 115kg Igual meu amigo falou Às vezes eu achava Que era difícil E tal Porque eu era Só dentário mesmo Eu gostava de Farra Bebedeira Dieta Comida Churrasco Então Quando eu comecei Eu achei que ia ser difícil Mas pedi pra Deus Fé E comecei aí Regrado Tirando a alimentação Que O carboidrato Vamos falar logo em geral O carboidrato Que é um O corpo da gente Necessita Mas se a gente Ficar sem também Eu adaptei a isso No primeiro mês Eu perdi 12kg Até com minha mulher Mandou um abraço pra ela É Diana Que me acompanhou Segura meus estresses Até hoje Você sabe né Pessoa que é acostumada Fazer uma coisa E tirar tudo É muito difícil Mas com a fé em Deus Eu com 36 anos de idade Nunca é tarde também 36 anos de idade Estava com 115kg A tendência era só Aumentar Aí comecei na dieta Caminhada Domingo a domingo Como que fala Muita disposição Às vezes estava chovendo Eu ia Não desanimava As pessoas falavam Ah você está fazendo demais Não, não Nunca é demais Quando você está fazendo o bem Nunca é demais Se você praticar o bem Nunca vai ser demais Entendeu Então Se tiver foco Vocês conseguem Então a mensagem que eu deixo pra vocês Nada é impossível É só pedir pra Deus E ter muita fé E quem queira começar aí Eu estou aí pra ajudar Qualquer pessoa Que me perguntar Pra uma Como que fala Orientação Orientação Motivação Pode me chamar no WhatsApp Instagram Tá aí Hariston West Entendeu Eu estou pronto pra disposição É isso mesmo A gente vai colocar aqui na tela Aqui ó Vamos colocar Você está vendo aqui na tela O Instagram do Hariston Está aqui Também você está vendo aí O Bunny Então Você Mais uma vez Compareça no desafio Sem carro Hariston Muito obrigado Obrigado a você Rony Pelo espaço aqui A TV Serra dos Vindos também É o que precisar A gente está aí E eu espero todos vocês lá No desafio solidário Vamos doar um quilo de alimento Não perecível Se também puder ir Dar uma força Fazer uma oração também Será gratificante Eu serei grato Viu galera Então Até sexta-feira Espero todos vocês lá E nós da TV Serra dos Vindos Vamos estar lá Rony Clay Para o SDB Notícias Obrigado a todos vocês E aí E aí E aí E aí